Quem me mandou até aqui para ajudá-lo em tudo, governador, foi o próprio Jesus, em pessoa. Zacarias, você está me matando dizendo isso? Não, meu irmão, estou lhe revelando que nenhum de nós é indigno da ajuda de Deus e do amor de Jesus. Mas esse justo morreu por minha culpa. Como é que pode ter lhe pedido que me ajudasse? Ele me pediu, quando voltei de Nazaré, contei-me o nosso encontro, governador, poucos dias antes de ser preso.